Aqueles vídeos engraçados, aqueles conteúdos nas redes sociais, são feitos muitas vezes pelo empregado, pelo funcionário. Gente, isso pode gerar processo trabalhista. Mesmo que esses funcionários façam esses vídeos voluntariamente, há processo, há justiça, e isso pode acarretar em problema no futuro. Olha essa matéria. Esse é Jefferson Santos, ou Jeff. Ele produz conteúdos nas redes sociais. Jeff já teve três contas no TikTok. Em uma delas, ele tem mais de 47 mil seguidores. Naquele uso agora, tem quase 20 mil. No início, Jeff começou a produzir conteúdo como hobby, tanto para a empresa em que ele trabalhava, quanto pessoal. Porque gosta. Comecei foi como uma brincadeira mesmo, né? Muitas pessoas falam que eu sou muito extrovertido, brincalhão. Aí eu comecei a fazer uns videozinhos até dar uma viralizada. Recebi propostas para estar fazendo no local onde eu trabalhava, que foi o imposto de gasolina, onde foi tudo que começou. O que era hobby virou profissão. Hoje em dia, o TikTok recebe convite de empresários para que ele produza conteúdos para as redes sociais das corporações. Ele chegou até mudar de emprego por conta disso. Muita gente gostou do tipo de conteúdo e quis aproveitar. Falei assim, ah não, tem como você fazer aqui na loja, loja de roupas, restaurantes, pizzarias, né? Então, foi só recebendo proposta e eu fui aproveitando as oportunidades. Eu também caí na pilha. Estou aprendendo a fazer transição. Qual que é a nota que você me dá para essa arte minha aqui? Aprendeu nota 2. Uma salva de palmas? Salva de palmas. Estou brincando. Foi 10, foi 10. Estou muito bem. Estou aprendendo. Estou produzindo conteúdo já também. Mas a produção deste conteúdo por um funcionário sem um adicional contratual pode causar problemas para as empresas. Inclusive, pode gerar um processo pelo constrangimento e acúmulo de função, sendo o empregado forçado ou não. O risco da empresa é de ser demandada na Justiça do Trabalho com uma reclamação trabalhista, pedindo ali dano moral, um desvio de função. O que está sendo muito comum e a empresa não pode obrigar os seus colaboradores. O que a gente tem visto é que os empregados, às vezes, são coagidos, têm receio de perder o emprego. E aí a gente já não adianta ter ali uma autorização do empregado para que esses vídeos sejam veiculados. Mas o empregado pode sim se sentir constrangido, humilhado, passar por uma situação vexatória após a divulgação do vídeo. Então, se assim ele se sentir, ele pode entrar na Justiça, pedir uma indenização por isso sim. Para evitar processos, essa advogada recomenda terceirizar esse serviço. Não colocar os próprios empregados para poder fazer essas matérias, esses memes. Contratar uma empresa de marketing que coloque pessoas alheias à relação de trabalho para isso, sem que isso gere nenhum vínculo empregatício. É importante que tenha também um contrato de prestação de serviços bem desenhado com essa agência de publicidade também. A empresa tem o papel de fiscalizar se os funcionários estão produzindo esse tipo de conteúdo. Não adianta argumentar que não sabia. Se tiver uma identificação com a empresa, a responsabilidade está ali. E a Justiça do Trabalho, ela não funciona apenas com a parte de documentação. Ela tem o que a gente chama de primazia da realidade. Então, ainda que exista um papel ali, o juiz vai querer entender qual era a realidade daquela circunstância. Então, tudo demonstrado, é possível que o empregador seja condenado numa ação dessa natureza. Todo mundo buscando o like, querendo de alguma forma viralizar para colocar o produto, o serviço em evidência e ser lembrado pelo consumidor. Mas, muitas vezes, as empresas têm utilizado o próprio funcionário para fazer esses vídeos e você acompanhou a informação da advogada que isso é um risco que a empresa corre e que pode, sim, acarretar em processo trabalhista. Pelo sim, pelo não, meu amigo. Verifica a situação, veja como é que está o contrato. Contrate uma pessoa especialista para fazer esse tipo de brincadeira, que é muito bacana. Viraliza. Dá, sim, resultado. Mas tem que ser feito com muito cuidado para evitar dor de cabeça.